Agora eu quero convidar várias pessoas Mery Medeiros, Homero Moisés Domingos Lauro Almeida Petra Estato, José da Cruz Francisco Gomes da Silva, filho e todos os agraciados da noite para fazer a entrega do Prêmio de Direitos Humanos Emmanuel Biseira dos Santos Francisco Gomes, Homero Atualpa Renato Biseira Tafuriano Cabral Pinheiro, companheiro de Itaí Conselheiro Professor Rinaldo Barros Professor Rinaldo Barros Todos vocês que estão aí Registrando que a doutora Messa foi a primeira advogada a defender presos políticos na época da ditadura Boa noite a todos Eu agradeço inclusive Eu estava aqui em Pietro E ter esta oportunidade De falar em nome de todos Que foram Socorridos Pela doutora Messa E eu não queria deixar de registrar esse momento E dar um rápido depoimento Extremamente rápido Mas profundamente simbólico Importante e significativo para todos nós Porque esta noite o que nós estamos fazendo É muito pouco ainda Para que se perceba a importância que a doutora Messa teve Na história deste país Na história do Rio Grande do Norte Todos que foram Contemporâneos Do seu trabalho Estão sentindo Sabem perfeitamente O peso afetivo Dessas palavras E eu quero Rapidamente para finalizar Apenas descrever Um episódio Uma parte da trajetória Preso político E família pobre Além do mais clandestino Sem nome oficial Jogado Na penitenciária De Itamaracá Sem condenação nenhuma Sem registro nenhum E socorrido Por uma Mulher Anônima Corajosa Disposta Naquela época Era muito Difícil Ter esta coragem Hoje É mais fácil Se trabalhar em qualquer área Não há diferenciação Importante Nos momentos históricos Mas uma mulher Naquele momento Assumir Esta gloriosa Essa herói Da tarefa Se expor Em defesa Desses seres Anônimos Tratados Como animais Pela ditadura do que está E eu Para concluir A minha viagem Na mente Na minha imaginação Lembro-me Do novembro De 1975 Quando Após uma greve De fome De 25 dias Eu saí Com o companheiro Edilson Romarins Fomos imediatamente Liberados Da prisão A marcar Sem nos sentá-lo No bolso Pegamos um ônibus E fomos bater Na porta Da casa Da doutora Mércia Que nos acolheu E nos deu Os custões Necessais A pegar o ônibus De volta Para casa Então era Mércia Era a casa Da Mércia Que nós Iamos pedir Ajuda E todos nós Aqui Sabemos O peso disso E queremos Reconhecer Neste momento Para além De apenas Uma homenagem Mas fazer Esse registro Que estará Para sempre Em todos nós E lembrar Os nossos filhos Que estão aqui Presentes Que esta mulher É uma grande mulher E hoje Para concluir E rir Inclusive Em sinércia E o que você está Fazendo hoje Isto me matou Eu estou Lutando Contra a tortura Aos presos Comuns Existe uma Divinidade De Cristo Aos presos Aos presos Aos presos E... Aos presos E... ... Obrigado.